E aí rapaziada, a verdade tá aí pra se dita e pá Então com esses playboy vamos esculachar Boy lá do centro, aqui não tem entrar Aqui é zona norte, aqui é BH Pode crer que eu perco do meu irmão Aqui é BH, só cola sangue bom Se vim aqui fazer parada errada Pode se preparar que sobe o morro na paulada Ali no Vila IP, é melhor nem descer Os mano vão zoar com você E no Santa Fé, é melhor nem tentar Porque é a mesma lei que Vila IP e BH Aqui na norte não tinha nada pra fazer Peguei o busão e fui pro centro dar um rolê Desculpa, mas eu tinha começado a esquecer Beijos boy na McDonald's e dá vontade de bater Tomando Coca-Cola, acha que é inteligente Mas sem saber tá estragando os seus dentes Tem vários exemplos, eu citei só um pouco Além de estragar os dentes Também do Royals ou Supremoizada Unida, acha que é legal Comendo x-book é difusão de animal Dono de multinacional, tem vida de novela Enquanto o pobre só, eles financiam a guerra Gastam milhões pra fazer o medo inteligente Esse dinheiro podia ser refeição de muita gente Até o Nordeste o Lula visitou Mas eu não tô ligado se ele ajudou Mas se pá, tá fazendo uma viagem exterior Vocês tem que ficar alerta do tempo todo Ligo a TV e vejo um puto dançando Pocotó Cersinho e Alacranha, eles nunca andam só Começa a música e começam a rebolar E na frente da TV monte playboy Se põe a imitar, não quer filho da puta Se julga MC, mas não tem vergonha Se é MC, de verdade mostre a sua cerimônia Se julga MC, mas não é sujeito homem MC, de verdade sabe controlar o microfone Então, Serginho, pare de gandaia Tague o microfone, põe no rabo da lacraia MC, falsário, pare de rebolar Se é MC, de verdade tem que saber improvisar Brasil, país tropical, e se pode Quando não há funk, é aquela merda de pagode Um funk que eu curto, é um funk antigo Um funk de raiz, se parte a uns vinil De funk nacional, se preferir um americano Escute um som do James Brown Tem aquele som que os billboys gostam bastante Perda black mesmo, que se chama rap Sou funk, e o som charme Também tem no Brasil, quer curtir Um som bom, então escuta Sampa Crew Funk de raiz, ou proibidão É aquele som que você sai do chão Espere aí um pouco, parceiro Temos culachar com os pagodeiros Caos enfiada, no meio do rabo Tu é um comédia, pior é que listopete Que parece um bigode na testa Só, pra contrariar Senta no colo do Gugu e começa a rebolar Liguei a TV, os travecos tavam lá Opa, os travessos, cheguei uma terra Cheguei em casa, não tinha nada pra fazer Pior burrito que eu fiz foi ligar a TV Tava passando domingão Tinha apresentador que parecia um leitão Pode ver, seu nome é Faustão alienando Mentindo para os pobres Mas o que eles querem é só hip-hop Tem um outro trouxa chamado Gugu Se você sabe que a Margo vai tudo tomar no Porra que não pensa na TV, tem de montão Tenha outra merda que chamar show do milhão De todos os programas, apenas dois se salvou O hip-hop soube e o programa do E.O. De todos os pagodeiros, apenas um inteligente Ele é o netinho pra turma do gueto e domingo da gente Não precisa de dinheiro pra entender Mas o domingo não ligue a TV Pra te não ser alienado, te dão toque Curtar rap, não seja lock Você tem que ficar alerta do tempo todo Tanto, 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 tanto Tanto, seus imbecis Tanto, tanto, seus imbecis Legenda por Sônia Ruberti